Não percamos tempo no tempo de uma nova aurora. Não percamos tempo na estrada do já passado tempo. Não percamos tempo na postura arredia do passado. Não percamos tempo no medo de fantoches interiores que a máscara enxerga e desfaz. Não percamos tempo nas inseguranças das amarras de um porto insípido. Não percamos tempo nesta perda de tempo. Não percamos tempo no tempo, na solidão que nos abraça e nos acorrenta nos porões da solidão. Não percamos tempo, pois o tempo é o caminho e o senhor dá razão. Não percamos tempo, pois o tempo adormeceu no tempo e aqui vive e dorme para sempre. E os vinte vis, tempo, os ouvira cantar sem pressa, parado no cais, lembrando quem vinte viu e que levaste as tuas asas para o mundo do nunca mais. Tempo, não tires assim o alento. Preciso já construir as pontes dos bons intentos, romper distâncias, calar o pranto enquanto busco o amor que de maldade escondestes nas trevas do desencontro. Tempo, fiques mais, quero rever de perto e de longe o mar e de perto o amar. Desfolhar muitos azuis, resplanderem auroras esquecidas que nas horas estáis tão depressa a passar. Por fim, como um anjo vadio, planando sem ir nem beira, sobre abismos de saudade, e de mostrar-te a verdade. Não podes comigo, tempo. Sou dona da eternidade.